E aí pessoal, hoje eu estarei trazendo aí para vocês pessoal, um mega pack aí pessoal de criação de entro O canal chegou aí a mil inscritos, até passou, eu demorei para trazer porque eu estava aí sem internet e eu estava gripado também E hoje eu estarei mostrando aí para vocês aí um pack de criação de entro, contei em várias coisas aí Eu vou avisando aí que o pack está pesado, está quase aí 1GB, está 0.98GB, está bem pesado aí Vocês baixam ele aí, eu vou deixar o link na descrição, vai estar no Mediafire aí Fiz clique o botão direito, extrai, se for no computador, quero extrair, ele está bem pesado Quando eu faz a extração eu estarei voltando Pronto pessoal, fiz a extração aqui do pack, vou abrir ele aqui para vocês verem, dois cliques aqui Como vocês podem ver aí, contém cartoon, fontes, fundos, gradientes, carabit em 3D para vocês usarem Tem a minha Lightroom aí, a de agora 2017, a antiga também Tem pack de fundos aí, ó, esses packs e esses fundos aí não são meus Eu baixei na internet, é o que eu uso, os que eu achei mais top, tem várias aí Você pode ver qual que você acha da hora e colocar na sua, só entra em algumas partículas aqui Algumas antigas, mas tem essas duas aqui novas, que eu criei elas aí há pouco tempo Também tem essas chocos aí, essas chocos aí, eu também baixei, tem várias aqui, ó, tem do braço, tem, tem várias, tem várias aí Você vai ter escolha de vocês, são 77 chocos aí, tem som de effects, efeitos aí sonoros para você colocar na entrada, entre o drogas aí que você quiser Tem vários efeitos aí, de câmera, tem, tem várias, tem texturas aí, algumas texturas aí que eu uso, que eu uso elas aí, tem até um fundo aqui que eu não sei nem porque tá aqui Mas já, tem várias texturas aí que eu uso, tem algumas texturas aí, algumas 9, algumas antigas aí também que eu usava Tem allpapers aí para vocês, alguns fundos para vocês colocarem, se você não quiser colocar um vídeo Eu coloquei um desses allpapers aí, fica da hora, tem vários aí também, tem 32 fundos allpapers Tem as cartons aqui para vocês, ó, que eu não mostrei no início Essas cartons aí também não são minhas, eu baixei do YouTube, não lembro o canal, mas está aí para vocês, ó São 54 cartons aí, ó, tem algumas aí para vocês pintarem também, quem manjei Tem algumas fontes, tem algumas antigas, mas também tem algumas novas aí que eu procurei, achei da hora aí, coloquei aqui Tem vários aí tops, vai dar escolha de vocês, são 45 fontes Lembrando que as fontes tem que estar no formato .json, aqui ó, json, 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 só coisas assim E os vídeos também, pessoal, se vocês for usar um vídeo aí, algum tipo de vídeo, alguma coisa Ele não pode estar em outro formato, tem que ser assim MP4, tá vendo, .mp4 Tem que estar esse formato aqui, .mp4, senão não vai pegar lá no panloid Se tiver aqui sim, ponto WMV, algum outro formato, alguns outros formatos aqui, WMV, AVI, alguma coisa do tipo Não vai funcionar, tem que ser .mp4 Várias pessoas falam, ah, o fundo não pegou, não sei o que Que não está em .mp4, pessoal, tem que deixar sempre .mp4 É a Shackwave também, pessoal, é que algumas aqui estão em WMV, mas tem como converter online É só vocês entrarem online, converte e converteu o vídeo aí para .mp4 Que a Shackwave até algumas aqui, .móvel, essas aí não pega, tem que ser assim, .mp4 Algumas aqui, o mesmo converter, eu converti elas, para mim mesmo usar Algumas aqui eu nem usei, tem muitas aqui que eu nem usei É por isso que está esses outros formatos aqui, mas tem vários aí, ó, pra você usar aí Shackwave aí da hora, eu disse aí, 77 Shackwave, dá 200 e pouco MB Pra usar tudo aí, pessoal, ó, veja aqui, você entra lá no panzoide, vou ensinar aí como usa também É, você vem aqui no panzoide.com lá, você vem aqui em Load Project pra fazer upload aí da Lightroom lá A nova que vem aqui na pastinha do Megapack, procure aqui Lightroom, é, pega 2017, se você quiser usar a antiga também, tanto faz Não tem essa nova aí, não é tão top, mas é a melhorzinha que eu consegui fazer É você vem aqui no olhinha, nesse olhinha aqui, seleciona essa opçãozinha aqui também, das suas ondas aqui Vai aparecer a música aí, eu vou dar um play É, essa, essa, essa Lightroom aqui era um template Eu retirei ela, eu tirei as cintas, as coisas dela, eu só deixei pra vocês aí pronta Mas você pode editar, colocar outras cores aqui, ó, no nome, colocar outras texturas, mudar tudo que vocês quiserem As partículas também, se você quiser mudar, colocar outras partículas aí É, é bem fácil aí, tem uns vídeos aí que eu ensinei também, ó, que dá entre aí É só vocês dar uma olhada nos meus vídeos anteriores Que você consegue fazer uma entre aí da hora Tem uns efeitos aqui, ó, alguns efeitos que eu uso, eu deixei eles aqui Se vocês quiserem tirar e usar outros, só clica nesse xzinho aqui, ó, delete Retirei tudo que você quiser e vem aqui em ADD, adicione aí o que você quiser, ó Tem vários efeitos da hora aqui, ó É, os efeitos aí pra usar, é, pra usar, por exemplo, os gradientes, eu acho que alguns já sabem Dedefect, vem aqui no overlay, ó, nesse penúltimo aqui, ó Vem aqui, sobe, joga ele aqui pra cima um pouco Vem aqui nessa opção blend mod, que tá normal, você vem aqui nessa opção UI Seleciona ela ali, vai aparecer aqui embaixo Você vem aqui em imagem select Você vai lá no mega pack lá, tá na área de trabalho aqui Clica aí duas vezes, procura aqui gradientes Espero carregar aqui, ó Você escolhe qual que você quiser, ó Tem vários tops aí É, eu vou escolher qualquer um aqui, vamos ver esse daqui Aí como vocês podem ver, as partículas atrás já mudaram Aqui não, aqui não vai aparecer, ó Porque aqui tá em 3D, mas aqui nos efeitos, ó Quando vai aparecer tudo, você clica no olhinho, aparece Quando você for renderizar, vai aparecer assim, ó O efeito lá atrás, os gradientes É, para adicionar fontes, é quase a mesma coisa Você vem aqui nessa opçãozinho do cubo aqui, ó Objects, vem no texto aqui, nessa opção group text É, vem aqui no nome, clica no nome ali no text Vem nessa opção aqui embaixo, é custom fontes, select Você vai lá no opçãozinho, na pasta da fonte aqui, ó Aí você selecionei qualquer uma que você quiser Selecionar uma aqui, deixa eu ver Só aqui, nova solid Vem se ela é top No de baixo, é a mesma coisa, clica no de baixo Custom fontes, select Selecionei a mesma que você usou aí Essa nova solid Vai carregar lá, ó Onde vai estar carregado aí, ó Isso é meio bugado aqui, ó No loginho, mas, tá bom Bem, agora se você quiser colocar em um fundo daqueles animados lá O fundo dorgas, não sei Você coloca as partículas também Você vem a dedo o objeto aqui Vocês são as opções group Vem aqui nele Clica nele ali, só clicar É, vem nessa parte aqui embaixo Isso não tá nem group Você renomeia e coloca fundo Ou partícula, o que você quiser aí Joga lá no mover É só você pegar, ó Clicou, segurou e joga no mover É muito simples Vem aqui a dedo o objeto Vem essa opçãozinha Primeira que shape Você vem aqui, rectangle É, pega, segura e joga lá no group O fundo ali Agora você vem aqui, ó Pra você colocar o fundo, né Você pode colocar aqui, por exemplo 8.4100 Aqui, menos 2.500 Aí pra você colocar o vídeo lá Por exemplo, tem como colocar o vídeo Fundo animado Você vem aqui, ó Nessa opçãozinha aqui Aparence Pode selecionar qualquer um desses Imagem, metal, wood Mas eu recomendo o vídeo Mas eu recomendo o vídeo Porque o vídeo aí é pra colocar os fundos animados Se você quiser com borgas Ou outro fundo Você volta aqui Aqui vai nos fundos Você pode selecionar qualquer fundo desses Aqui eu tenho vários aqui, ó Também tem as partículas aqui, ó Partículas Vou selecionar essa daqui, ó Só daqui Você vem na opção de transparência Ativa Vou deixar um aqui Agora aí pra você colocar uma foto Uma imagem Você pode fazer assim também, ó Ou selecionar aqui imagem Ou vir aqui em custom Aí você vem aqui em texture Select Vem aqui no mega pack Vem aqui em all papers Você pode estar usando aí qualquer um desses, ó O que é um tem vários aqui da hora Vou selecionar isso daqui Porque eu acho que eu achei ele da hora Espera carregar, ó Carregou Como vocês podem ver Ela tipo é uma imagem parada Ficou top As outras opções aqui Se você quiser mexer Ou alguma outra coisa aqui Pode ter esse blend mod aditivo Várias outras aqui, ó Tem pra você salvar aí É só você vir aqui embaixo Nessa opçãozinha aqui, ó Download Que tem uma setinha aqui pra baixo Vem aqui em mod Se você quiser Usando aí Qualquer desses modos aqui, ó Esse daqui é pra renderizar mais rápido Se você tem um celular aí Que é um pouco lento Ou coisa do tipo Deixa essa primeira opção Aqui Esse formato aqui não importa muito Eu vou deixar em extreme quality Porque eu gosto da qualidade top Vem aqui no comecinho também, ó Em basic Aqui você estará Configurando aí a resolução que você quiser Full HD, HD, 2K, 4K Ou menos aqui 240 pixels também 360, 480 Aqui você estará escolhendo Ou você vem aqui em custom também Ou você pode editar o que você quiser Resolução maior ou menor Aí vai do gosto de vocês Pode deixar muito grandão aqui Sim, tanto faz Eu seleciono sempre Full HD A maioria das pessoas vêem em HD No máximo Full HD Acho que Full HD é o máximo praticamente Vou selecionar Full HD Aqui em frame rate eu coloco 60 Você pode deixar 30 também Mas 60 frames aí a qualidade fica também melhor Você vem agora Tá na setinha ali Só aperta aqui em Start Video Render Ele estará demorando aí Um tempo aí pra renderizar Demora aí Pode demorar uma hora Duas horas Depende aí Se você tiver no celular Às vezes, né Um celular meio fraco Pode demorar mais de uma hora É só você esperar Vai aparecer download O vídeo aí pra vocês baixarem Vocês cliquem, baixa Vai tá aí ponto MKV Aí vocês convertem Tipo, pode usar o online converte Esse site aqui, ó Online converte Você clica no Google Procura no Google Eu vejo esse primeiro aqui, ó Online converte Clica nele Espere ele carregar Pra você fazer o Tipo, converter aí o vídeo Você vem aqui, ó Converte um vídeo ou áudio Você clica aqui Selecione o vídeo que você quer converter Selecione o arraste um aqui Clica aqui Por exemplo, eu vou Vou converter Uma Shockwave Por exemplo Tá aqui em ponto WMV Você clica nela aí Abreu Vai ter um tempo aí, ó Você espera aí carregar Bem, pessoal Já carregou o vídeo aqui Depois de ter carregado Você vem aqui, ó Nessa opção aqui Selecione o formato Aí você será Escolhendo qual formato Você quer Ponto MP3 Aqui é o formato de áudio Para você escutar Se for algum tipo de música Ou aqui em formato de vídeo Por exemplo, eu peguei um partícula Um Shockwave Vou ser isso aqui Ponto MP4 A primeira opção aqui, ó Eu recomendo aí Ponto MP4 Se for para panzoide Ponto MP4 Você vem aqui em começar Clica Ele está carregando aí Está processando o vídeo Não demora tanto aí Depende também do tamanho do vídeo, pessoal Às vezes Se você pegar um Shockwave Ou alguma coisa Se é um vídeo tão pesado Demora aí Aí, ó É bem rápido aqui, ó Agora é só você aperta aqui em baixar, ó É aqui, ó Está aqui em ponto MP4 Está pesando aí Um Mega praticamente Vou abrir aí, ó É a Shockwave Está o Fileslone Ponto MP4 Se você quiser usar ela aí No panzoide Só você ir lá No mesmo jeito que eu falei Na onde eu coloco fundo lá Os negócios Você, ao invés de colocar A partícula Ou se você quiser Coloca a Shockwave Esse aí dito o tempo Tudo certinho Pronto Aqui o vídeo Como vocês podem ver Vai demorar duas horas E como eu falei Se você deixar em Extreme Qualite lá Na qualidade máxima Ele demora aí Muito tempo aí Uma, duas horas Até três horas Dependendo aí Da qualidade O tanto de efeito Tante coisa que você usa Pode demorar aí Seu computador também Se for um computador fraco Ou um computador assim Mais ou menos Ou um computador forte É bem mais rápido também E é só isso mesmo, pessoal Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários É isso aí, pessoal Até mais E fui, pessoal Tchau 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 Tchau